e vem a nossa minha pincelinha coisa mais linda de maizinho hoje não gosto de falsidade viu? saiu e me deixou aqui, não me lembro pra academia tá gravando? não disse que a gente ia ser canal fitness? tá gravando agora eu vou ser fitness sozinha viu gente não, filhinha, você tá tão linda, mozinha não, tô de mal, tô de mal tô de mal o que você me deixou aqui mozinha? o que você me mandou hoje? agora mostra o vídeo, agora você vai mostrar o vídeo, eu te acordando você vai mostrar o vídeo, você vai mostrar o vídeo o vídeo, o vídeo que todas as vezes que eu acordo com você te dando beijo, te dando carinho, de manhã cedo, você tá dormindo aí quando eu saio, depois você me manda mensagem você nem falar comigo, você não me manda mensagem você não me deu carinho, você não disse nem eu te chamo todos os dias e hoje eu gravei então você vai mostrar isso aí eu tô gravando agora pra provar porque você realmente tem um parafusinho aí de folga nesse seu cérebrozinho aí você me chamou hoje então e eu não acordei ei gatinha foca o foco na linda de hoje de perna eu tô conseguindo malmente descer duas escadas gente tô me tremendo vai cara vai olha pra isso tô parecendo um pinto molhado tanto suor gente, tô aguentando andar quase ai meu pai agora eu vou pagar meu preço de ir andando para casa nesse sol quente misericórdia porque eu não fiz o cardio antes, né do treino de musculação e eu preciso fazer pelo menos 3 quilômetros 30 minutinhos de esteira todo dia antes de treinar, né de fazer a musculação e aí como não fiz vou andando que já vai pagar porque meu filho é distantíssimo esse condomínio aqui é gigante e a academia é lá na casa da porra e minha casa é lá na outra casa da porra muito longe agora esse sol me quebra, né porra vou chegar em casa só ardente caçado desse lado aqui tá chovendo e desse aqui tá fazendo sol que louco, velho quem explica um lado tá fazendo sol e o outro lado tá chovendo ele não vai me buscar não, né ô gente, eu dou muita risada bora com esse homem cadê ele? pegou meu mototaxi quanto tá a corrida? hã? quanto tá a corrida? um beijo então bora dá um beijo primeiro bora a fã? Obrigado.